Por que você foi cancelado? O De Férias, ele é um programa que ele é editado. Então, a Fazenda tem o Play Plus, então aparecia eu brincando, aparecia eu rindo, aparecia tudo. Não só causando, né? Não só causando, era um tudo a Fazenda, a Fazenda é um conjunto. O De Férias não tem um ao vivo, então ele só botou todo episódio que você vê meu e eu brigando. Então você parecia que era chato pra caralho. Porque era chato, insuportável, quebrando copo, quebrando panela, quebrando... Foi o maluco da edição. É segurança entrando, teve um episódio que segurança entrou e me tirou, aparece o segurança da MTV, do De Férias me tirando. Mas por que você agrediu alguém? Não agredi, mas foi quebrando tudo na festa, copo, tá... Aí saí quebrando, aí a galera meio que me cancelou. Mas a galera da MTV ficava tipo, isso, vai, 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 tá da hora, causa, né? Não, eu não sei, né? Só se eles ficavam num... Mano, o diretor deve ficar assim, ó... Esse é o cara! Caralho, Rico, graças a Deus vai rolar vários BT, mano! Botou um doido! Então eu fui, eu fui pro De Férias mesmo pra viver e lá de De Férias eu falei que é uma oportunidade também muito grande pra... Na minha cabeça eu ia ser amado também, né? A gente nunca pensou que a gente vai ser cancelado. Vai ser uma oportunidade também pras pessoas me verem e eu vou meter o louco, botar o cara lá que eu gosto mesmo. E eu no pensamento eu também queria, eu pedi muito pensamento, que eles botem a pessoa que eu mais sinta. Eu pensava isso direto, eu queria isso. Eu queria, eu queria... E se botasse uma pessoa que eu... Todo mundo, todo mundo da casa só botou a pessoa que deu um beijinho, então as pessoas entravam lá e falavam bem assim... Nem ligado! É meu ex, pode pegar! Ah, não, tem que ficar puto! Não é isso, a ideia da parada! Até o... Eu acho que a galera do programa falava, meu irmão, que galera chata a gente colocou nessa edição. Que galera chata! Pra você ver, olha, o De Férias com o J.H.B. Prado é um sucesso, gente! Nossa, e ela causou, mano! Ela causou, e eu amava o Davi Funko, a Tati e a... A Stephanie Baird, que fala, causavam... Eu assisti mais os primeiros, do Gui Araújo e você assistiu. Não é legal você assistir um reality, porque as pessoas são tudo amigas. Tudo fofo. Não era legal o BBB do Prior, mano? Não, eu gostava. O que movimento... O Mano Cu, o Prior foi do caralho. Foi, menino! Porque tinha o cara que causa. É, então. Lembra do... O Prior foi o jogador do caralho. A Fazenda do Théo Becker. Mas, não, mas as Fazendas sempre é... Sempre tem aquelas pessoas que... Da Andressa Urach, eu era fã. Nossa, que maravilhoso aqui. Gente, Andressa Urach, Denise Rocha, Nicole Bals. Nicole Bals. Gente, Nicole é uma ícone. Ela é. Jújo Taldinho. Muito engraçado. Eu sou a favor dessas tretas. Eu gosto... Se eu saber que tá lá um programa parado, todo mundo brincando, ensinando a cirandinha, eu nem assim. Mano, você jogando fora o café, mano. Então, foi. Aquilo foi... Aquilo foi uma coisa que se eu tivesse pensado mais direito, eu não teria jogado, eu teria escondido. Eu agio muito pelo impulso. Depois eu me arrependo, mas eu faço. Na hora você faz. Na hora eu meto louco e faço. Eu deveria ter escondido o café. Tchau.